Como escolher uma região que vai se valorizar para você investir na compra de um terreno nessa região? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar melhor como usar essa estratégia de valorização da região para investir em terreno. E aí você espera essa região se valorizar e esse terreno se valorizar junto com essa região. E aí você pode vender esse imóvel com um bom lucro ou você pode decidir construir sobre esse terreno e aí conseguir ter mais lucro ainda. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto de valorização da região para investir em terreno. E se você me assiste aí há algum tempo, você já sabe que eu ensino três formas de se investir em imóveis e três formas de se investir em terreno. Que é a valorização da região, comprar o imóvel por menos do que ele realmente vale e agregar valor a esse imóvel para que você possa vender ele com um lucro a mais. Nesse vídeo eu vou focar na valorização da região e focar mesmo em terrenos, porque essa aqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre terrenos. Então esse aqui já é o quarto vídeo dessa série. E se você ainda não viu os outros três vídeos, volta lá e assiste esses vídeos que eles estão bem legais. Estão repercutindo bastante aí no meu canal. Então vamos lá, vamos falar sobre valorização. Junto com esse tema, eu quero responder a dúvida do Alexandre Prado. O Alexandre, ele pergunta qual que é o melhor jeito de descobrir o bairro ou a cidade que vai se valorizar ao longo do tempo. E aí ele pergunta como que você pode descobrir essas informações, se é através do Secov, de corretores, como que é. Bom, ele também faz outras perguntas, mas vamos responder essa pergunta em específico. A resposta que eu tenho para dar para o Alexandre, ou para você que está me assistindo agora, é simples. Você precisa encontrar uma região que ela vai estar crescendo em população. Como assim, Rafael? Isso mesmo. Se a região está crescendo em população, significa que tem mais infraestrutura vindo para essa região. Então, esse conselho que eu estou te dando, eu aprendi com o Robert Kiyosaki. Então, recentemente eu assisti uma das palestras dele e ele me ensinou isso. Que existem regiões que estão andando de lado, então elas estão aqui. Ou seja, não está tendo valorização, elas estão mantendo o seu valor. Tem regiões ou mantendo o número de pessoas nessa região. Vão ter regiões que vão estar descendo. Ou seja, tem pessoas saindo da região. E tem regiões que estão crescendo. E aí, nesse caso, essa região que está crescendo em população, ela vai receber mais infraestrutura em relação a ruas sendo feitas, em relação a canalização chegando, em relação a ônibus vindo para levar essa população para cima e para baixo dentro da cidade. Então, basicamente, eu diria para você procurar regiões que estão crescendo em população, primeiramente. Segundo, você pode procurar aí na sua prefeitura, nos órgãos que estão relacionados com a prefeitura, quais que são as obras que estão sendo feitas dentro dessa cidade ou dentro desse bairro. Então, você vai procurar na sua região aonde que a cidade está crescendo. Sendo que, nesse caso, você também busca e vai tentar entender o plano diretor da sua região. O plano diretor, ele fala a respeito de quais são as regras de construção na sua cidade. E aí, se você souber ler o plano diretor, se você conseguir olhar ele, identificar, você consegue ver para onde que a cidade está crescendo. E se você não souber fazer isso, ou se você ainda está um pouco perdido, você pode sim ir falar com corretoras, você pode sim buscar o Secov, você pode falar com construtoras e incorporadoras. Talvez esses profissionais tenham aí informações privilegiadas que eles podem te passar. E com essas informações, você vai começar a colocar numa balança tudo o que as pessoas te dizem. E aí você vai ver o quão confiável essa pessoa é, ou você acha que ela é, e aí você vai verificar se as informações que elas estão te trazendo, se elas são relevantes mesmo. Porque, daqui a pouco, o corretor, ele sempre vai dizer que a região vai se valorizar. Porque, daqui a pouco, ele tem interesse em vender um imóvel nessa região. Eu quero ressaltar que eu não estou dizendo que todos os corretores vão ter uma índole, ou boa índole. Então, existem profissionais de todos os níveis, e eu acho que o corretor é, sim, um ótimo profissional para você se embasar, para fazer bons investimentos, para buscar bons investimentos para você. Mas, nem todos os profissionais são totalmente íntegros, então é importante que você conheça, entenda e confie nessas informações que você está recebendo. Legal! Mas, então, dito tudo isso, deixa eu te dar umas dicas extras que eu aprendi com o livro Como Investir em Imóveis, do Leandro Águila. Lá no livro, o Leandro dá três ideias de três regiões que é possível investir visando a valorização dos terrenos. E aí eu vou te passar aqui essas três regiões de forma bem simples. A primeira região é a região próxima a praias. Então, o Leandro, ele explica que teve muitas praias lá no Nordeste que, no início, não eram nada. Eram simplesmente praias e o preço desses terrenos eram super, super baixos. E aí, aqueles investidores que tiveram um pouco mais de visão para saber quais praias iriam virar, praias, centros turísticos, eles compraram esses imóveis, compraram esses terrenos e esperaram até que um grande empreendimento turístico fosse instalado lá. E aí ele dá um exemplo de um Alphaville que foi pra uma dessas praias e aí os terrenos em volta se valorizaram instantaneamente porque o Alphaville foi construído próximo desses terrenos. E aí você me pergunta Tá, Rafael, mas como que eu vou saber se o Alphaville tá vindo pra aquela região ou não? Porque uma vez que a informação é solta, muitos investidores já não vão conseguir ganhar muitos lucros com isso. Então, o legal mesmo é você ter essa informação antes dos outros investidores. E você faz isso, sim, com informações privilegiadas que vão vir de corretores, de incorporadores, de construtores, da prefeitura. Então, você precisa conhecer o seu mercado, você precisa começar a bater perna, começar a falar com corretores, com incorporadores, faz parte do processo pra conquistar essa informação privilegiada e pra pegar todas as informações e conseguir analisar qual que é mais quente do que as outras. Legal. Vamos pra segunda dica do Leandro, que ele deu lá no livro dele, que é Terrenos em estradas e rodovias próximas às cidades grandes. O Leandro, ele explica que, dentro de cidades grandes, muitas vezes, tem interesse por parte de transportadoras em alugar pavilhões nessas localidades. E aí, o investidor que comprar um terreno ali, ele pode ter o seu terreno valorizado em consequência disso. E aí, pode ser muito interessante pra você comprar um terreno e, daqui a pouco, até construir um pavilhão nesse terreno pra alugar pra essas transportadoras. Então, aqui fica a segunda dica. E a terceira dica é comprar terrenos na área rural próximas às cidades grandes. Então, a ideia é que as cidades vão crescendo e, conforme a cidade cresça, aquela região que era uma fazenda, ela se torna mais nobre. E aí, você que pagou um terreno super barato, depois de uns anos, aquele terreno pode começar a valer mais. Mas aí, eu quero deixar bem claro o seguinte, você precisa analisar bem se aquela região vai demorar 20 anos pra ficar pronta, pra ficar valorizada, ou se ela vai demorar 3 anos. Então, é importante você ter noção disso. Porque aí, você pode pensar, tá, eu vou comprar um terreno hoje por 20 mil reais e vou precisar esperar 20 anos pra que ele valha 300 mil reais, 500 mil reais. Então, aí, você vai ter que fazer essa análise, se vale a pena você esperar tanto tempo ou não. Eu, te confesso que eu prefiro comprar um terreno, visionando, construir sobre esse terreno, pra poder ganhar no curto prazo. Em 6 meses, em 10 meses, em 1 ano. Não pra esperar 3, 4, 5 anos pra poder vender esse terreno depois dessa valorização. Mas são estratégias e estratégias. Você vai ter que escolher qual que é a sua. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre como investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade, com mais previsibilidade, eu sugiro que você clique no link que tem aí embaixo desse vídeo, pra você poder assistir um vídeo, aonde eu te explico o que é o método investidor completo. E ali, você vai poder saber mais sobre esse método e como que você pode fazer investimentos lucrativos em imóveis. Mas então é isso. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal no YouTube. Se você gostou mesmo, você pode compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Com certeza, esse seu amigo vai gostar bastante de ver esse vídeo. Mas então é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!